Hoje nós iremos trazer mais informações sobre um homicídio que ocorreu em um bairro aqui do município de Breves no último sábado. Já estamos aqui na Superintendência Regional do Marajó para mais detalhes e mais informações com a delegada Maiana Martins. Então, a equipe plantonista estava aqui na delegacia quando por volta das 10 horas chegou a notícia que tinha ocorrido um homicídio no bairro Nova Breves, atrás do corpo de bombeiros. A vítima, o senhor Ivanilson, foi alvejado com seis disparos de arma de fogo. A testemunha relatou para a gente que saíram duas pessoas encapuzadas de um lote existente ali na região e já anunciaram que seriam policiais. Obviamente, não se tratam de policiais, só de pessoas que se usaram desse termo para que a vítima parasse e não esbostasse nenhuma reação. Nisso, os autores desferiram seis disparos, todos acertaram a vítima e ela foi a óbito ali mesmo. As testemunhas não conseguiram identificar o autor, não conseguiram passar características, porque eles estavam encapuzados, mangas compridas, então não foi possível ver nenhuma característica. A equipe policial está em diligência desde então, atrás de câmeras, houve maiores informações que possa chegar à autoria desse homicídio. Então, qualquer informação que alguém possa ter, é só vir até a Delegacia de Polícia Civil? Sim, qualquer informação, qualquer coisa que algum vizinho, algum morado ali da região possa ter visto, nos procure aqui. Essas informações a gente pega como anônima, não pega depoimento, não passa para frente o nome de quem trouxe. E assim, a gente pode chegar à autoria do homicídio. Então, está aí, a gente agradece os esclarecimentos da delegada Maiana e volta com vocês aí do estúdio. E assim, a gente pode chegar à autoria do homicídio.